Mãos ao ar Tu tens um amigo aqui Eu sou o teu amigo, sim Não sou mais forte nem sou mais inteligente que tu Quando estás aqui Não sei, mas mais ninguém É mais amigo que eu e tu Só nós os dois, pá O tempo vai passar E sem nos modificar A amizade não vai ter fim Sou teu amigo, sim Sou teu amigo, sim Sou teu amigo, sim Se você for not meas Eu o teu amigo, sim Obrigado.